Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? É sobre isto, este assunto, que nós vamos falar neste vídeo. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Vamos falar sobre isso? Olha o que o texto diz no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Olha o que diz aqui. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou e irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? Que Deus é esse? Será que Deus faz acepção de pessoas? Será que Deus tem os seus preferidos? Será que Deus tem os seus queridinhos na face da terra? Será que Deus recebe a uns e não recebe a outros? Será que Deus ama a uns e despreza a outros? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu entendo com isso que a salvação e o amor de Deus, ele funciona de maneira abrangente, alcança todos aqueles que foram propositados, preparados para serem alcançados, sem distinção, sem separação de pessoas. Mas por que será que Deus não aceitou a oferta de Caim? Será que Deus não gostava de frutas e verduras? Porque o que eu entendo, a maneira que eu entendo, é que Deus é Espírito, e Espírito não come, Espírito não bebe, Espírito não se alimenta. Mas por que será então? Será que Caim tinha ovelhas e fez como Ananias e Safira, deixou lá guardado e veio com frutas e verduras? E Deus viu e não aceitou? Por que será? Por que será que Deus não aceitou? É porque Deus só aceitava sacrifício de animais, como funcionava naquela época. É porque os escritores hebreus dizem que sem derramamento de sangue não há remissão, e o Deus aceitava isso como sacrifício, como oferta. Mas e os outros tipos de oferta que eram depositados? E o sacerdote recebia? Como funciona isso? Vamos para a Bíblia buscar uma resposta? Eu acredito que a Bíblia tem uma explicação. Ainda que eu não consiga entender, você não consiga entender, mas vamos pelo menos tentar buscar essa resposta. Abra a sua Bíblia aí, na Carta aos Hebreus, capítulo 11. Vamos ler o versículo 4. Hebreus 11, versículo 4, diz assim, Pela fé, Era justo, o texto não fala de Caim, não relata nada acerca de Caim. Mas se nós voltarmos, se nós voltarmos, nós voltarmos, e procurarmos dentro da Bíblia Sagrada, eu quero procurar com você uma resposta. Primeira João, capítulo 3, vamos procurar aqui. Primeira João, vamos procurar uma resposta. Por que Deus não recebeu, não aceitou o sacrifício de Caim? Será que Deus não aceitou porque eram verduras e frutas? Primeira João, capítulo 3, vamos ver o versículo 12, para nós observarmos o que a Bíblia fala acerca deste assunto. Primeira João, capítulo 3, versículo 12, olha o que diz. Não como Caim, que era do maligno. E matou o seu irmão. E por que causa o mal e matou? Porque as suas sobras eram más. E as de seu irmão, justas. Lembra do versículo anterior, na Carta aos Hebreus, que fala acerca de Abel? Diz que Abel era justo e Deus reconheceu ou reconhecia Abel como um homem justo? O escritor está dizendo que Caim era um homem mau, do maligno, e as suas obras, as suas práticas, as suas atitudes, no plural. A Bíblia está usando o plural para nos informar acerca da procedência, das atitudes, das suas ações, das obras praticadas por Caim. Ela não foca no dia que o sacrifício foi oferecido às frutas e verduras. Ela foca no decorrer da sua trajetória e traz para nós, nos informando, que as obras de Caim eram obras más. Ele praticava o mal. Ele se comportava de maneira que desagradava a Deus. Deus é um Deus que observa. E a Bíblia nos dá respaldo para isso. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, observando os maus e observando também os bons. Deu para dar uma clareada aí na mente? Deu para entender de maneira mais minuciosa? Viu que quando a gente examina as Escrituras, as Escrituras se abrem, os versículos saltam para nós e nos dá o entendimento melhor do que a Palavra do Senhor quer nos afirmar? Então, de maneira nenhuma, Deus faz a acepção de pessoas. Deus julga de maneira justa e reta para abençoar as nossas vidas. Compartilhe o meu vídeo no seu Facebook. Copia aqui. Clique em compartilhar aqui embaixo. Compartilhar. Quando abrir as opções, clica aí no ícone do Facebook. Manda lá na sua página para que outras pessoas também alcancem este conhecimento. Que Deus em Cristo te abençoe de maneira maravilhosa.